e aí é coloque de plantão no tutorial de hoje vamos mostrar como realizar uma estimativa de riqueza para a construção de uma curva de acumulação e determinar a eficiência de coleta é de determinados ambientes ok então aqui nós temos um exemplo da planilha onde temos os dados com o local de coleta o sítio de coleta bem como as espécies que foram coletados e aqui os dados de abundância então para iniciar a gente vai abrir uma nova planilha aqui nessa nova planilha eu vou dar o nome a ela de curva ok vou nomear aqui nessa primeira parte aqui o termo curva volta os dados os dados originais é a primeira coisa que tem que observar quantas espécies eu tenho aqui e já pode ver que existe 22 espécies ok então volto na aqui curva indico aqui que são 22 espécies volto aqui e verifico quantos locais eu tenho vou selecionando aqui olha só temos 60 locais ou seja sítios de coleta coloca aqui do lado da quantidade espécies coleta volta os dados originais agora vou copiar e colar apenas os dados de abundância disponível aqui na planilha terminei dou um ctrl c volta aqui e vou colocar aqui embaixo feito isso preciso salvar essa informação uma extensão txt para isso vem em arquivo salvar como vou denominar curva e aqui eu seleciono qual extensão quero salvar como eu já disse não só em texto é parado por tabulação venham aqui e seleciono né a pasta onde quero salvar já tá aqui aberto eu vou só pedir para salvar e substituir o arquivo que já tem com o mesmo nome fiz ele pensa que eu quero substituir sim pronto o dado foi substituído agora eu posso abrir o software na estimate s essa versão 7.5 dou ok aqui venho em arquivo peço para ler o arquivo abriu aqui venho aqui e leio o arquivo ele me dá informação que o nome do arquivo é curva agora lá consta vinte e duas espécies e vinte e sessenta amostras ok foi essa informação que colocamos e além disso a gente sabe que a gente colocou as amostras nas linhas e as espécies nas colunas então eu vou sair do formato um e colocar no formato dois é que ele disse que as amostras estão nas linhas e as espécies na coluna novamente ok então software agora leu já aquela planilha agora vai ficar em branco mesmo eu vou ter que vir em diversity de diversão em diversão aqui eu vou aleatorizar aqueles dados no nosso caso que é um exemplo vou deixar 50 mesmo cada caso é um caso mas é que eu vou deixar 50 e agora peço para computar ele me dessa informação digo ok ele computou esses dados é mais fácil trabalhar com esses dados lá na planilha do excel portanto eu vou aqui exportar esses dados também txt bem aqui eu vou colocar o nome desse dado com s de estimativa vou salvar ok feito isso eu agora posso ir lá abrir esse meu arquivo selecionar tudo tá com ctrl a e copiar ctrl c e vem posso fechar agora aqui abro minha planilha e vou abrir uma nova planilha aqui tá que vou denominar este tá agora eu posso vir aqui e copiar e colo essas informações aqui feito isso né podemos apagar essas três primeiras linhas aqui para reduzir tem muita informação além disso eu posso apagar também as informações que é o intervalo de confiança para cima e para baixo tá para reduzir e posso deixar né posso pagar também essas questões de singleton etc e todos os outros estimadores que não são do meu interesse no caso aqui eu vou trabalhar com jackknife portanto vou apagar todas as outras informações exceto o jackknife de primeira ordem tá que vai ficar portanto jackknife as médias de primeira ordem e o sd desse jackknife vou apagar também daqui para frente eu vou deixar só as informações que me interessa ok então feito isso né a gente tem aqui as informações que nos interessa então veja que curvas ou desculpa que colunas nos interessa essa coluna dos sobres de maltau tá e a coluna de desculpa jack min tá porque porque a partir lá da última linha vou até destacar aqui ó para facilitar a gente pode selecionar aqui tá vim exibir congelar painéis pedir para congelar a linha superior porque assim a gente vai saber que linha trata cada coisa que eu posso destacar em amarelo o valor os sobres de maltau que a riqueza já está observada observada e tá a riqueza estimada do jack dessa forma eu posso estabelecer a eficiência de coleta como usando o seguinte igual vou pegar o sobres de maltau dividido pela média de jack do um enter a gente vai ficar 0,78,85 a gente pode arredondar esse daqui vai dar aproximadamente 79% de eficiência de coleta ok se eu quiser comparar os locais os sítios eu posso pegar os dados para cada um para o conjunto de sítio tá e montar é uma planilha para cada um salvar em txt e rodar lá pelo estimate e assim é vou poder comparar a riqueza estimada para cada um dos dos sítios então pessoal esse daí é os procedimentos para produzir tanto a eficiência de coleta quanto a curva de acumulação de espécie valeu